Me responde uma coisa rapidinho, você gosta de filme de arte marcial, certo? Estira esses aqui, ó. Se a sua resposta foi sim, você é do meu time, eu adoro filme de luta. Tanto hollywoodiano, asiático, sou apaixonado por filme de luta. E assim, como você muito provavelmente, pequenininho, decidiu aprender a lutar, a se defender. Você buscou pelo Kung Fu, pela magia do cinema, e aí você começou a treinar esse tipo de treino aqui, ó. E aí você se dedicou muito nesses treinos, e falaram pra você, você está cada dia mais forte, mais rápido para o combate, para a defesa. Pode sair de feita e erguida na rua, porque você é diferenciado. Só que você nunca fez um treino desse aqui, ó. Dá uma olhadinha. Percebeu a diferença? Você treina isso aqui. Nunca treinou isso aqui. E falaram pra você, que você sabe lutar. É, meu amigo, acho que você já entendeu onde eu quero chegar, né? Se você não treinou isso aqui, você não sabe lutar. Quê? Calma, calma, calma. Não fica bravo comigo. Vem nesse vídeo que eu vou te explicar. Bora. Beleza, meus queridos, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E é o seguinte, galera. Muito provavelmente, esse é o vídeo mais polêmico do canal até agora. E o porquê da polêmica? Há umas semanas atrás, eu respondi um dos nossos seguidores lá no nosso Instagram. Se você não segue a gente, já segue lá que rola uns babados de vez em quando lá. Eles estavam me perguntando, professor, eu fiz Chalinho do Norte há muito tempo e eu gostaria de saber se os movimentos tradicionais servem pro combate. Galera, eu dei minha opinião e o negócio inflamou muito mais do que eu imaginei. Pra vocês ficarem por dentro do que eu estou falando, eu vou colocar os dois vídeos que eu coloquei aqui de resposta pro pessoal. E eu vou pegar alguns dos comentários dos inscritos, tanto no nosso canal do YouTube, quanto no Instagram, Facebook, pra poder conversar com vocês aqui e mostrar pra vocês que tem muita gente sendo enganada aí fora e não quer aceitar a realidade. E é uma frase que eu sempre falo aqui dentro da academia, que é muito mais fácil você enganar alguém do que convencer que a pessoa foi enganada. Mas eu começo a passar aqui todos os videozinhos pra vocês a gente resenhar. Peço pra você se inscrever no canal, ative o sininho e tenta compartilhar esse vídeo com o máximo de gente possível, porque esse vídeo vai dar o que falar. Fechou? Vambora! Pra deixar vocês bem engajados sobre o assunto que nós vamos conversar, presta atenção no primeiro vídeo, que foi a primeira resposta que eu dei pra aquele inscrito no Instagram. Se liga aí! Professor, você acha que Kung Fu tradicional serve pra luta? Fim Chalinho do Norte por dois anos. Bom, vamos lá. Minha opinião, não, não funciona. Por que não funciona? Geralmente Kung Fu tradicional, ele é embasado em rotinas de treinamento marcial. E essas rotinas de treinamento servem pra fortalecer o corpo, mobilidade muscular. Só que assim, a didática de contato, o sparring, não tem. Boa parte dos lugares não tem. E isso é complicado, porque pra você aprender a lutar, e lutar, gente, é neutralizar um oponente. Você não vai neutralizar ninguém com simulação de golpe, tá? Então você precisa ter uma didática de sparring, um treinamento específico de sparring, pra você saber quando e como socar, como e quando chutar, contra quem agarrar. Então pra isso, você precisa de contato direto. E óbvio que pra chegar nesse nível, você precisa de um passo a passo muito bem direcionado. E geralmente Kung Fu tradicional não tem essa parte. Por isso que o sandá aborda muito mais o contato direto, tá? Então assim, na minha humilde opinião, não funciona. E esse foi o vídeo que proclamou a terceira G mundial das artes marciais lá no meu Instagram. Um monte de mestres se manifestou, atletas se manifestaram, falando que eu estava menosprezando o Kung Fu tradicional e toda a essência e a eficiência dos golpes. Valera, entenda uma coisa. Se o seu treinamento, ele é voltado à rotina de treinamento marcial, o tal Lu, você é um performista. Pronto. Não, mas eu tenho os movimentos que a pessoa pega aqui, eu dobro e torço. São simulações. Simulações. Se você não treina, sparring. Se você não treina, sparring. Com a metodologia de neutralizar o seu oponente, você não está apto pra enfrentar ninguém. Ponto. Não adianta você tentar colocar uma simulação em cima de uma pessoa que luta de verdade. E o que é lutar de verdade? É estar sujeito a tomar soco, tomar chute, quedas de verdade. Não simulações que, ó, você levanta o braço aqui e pega aqui e torce você. E como deu muita polêmica, a semana inteira veio comentário atrás de comentário, muita ideia, muita informação. E aí eu sempre coloco caixinhas. Aí apareceu a nova caixinha, onde uma pessoa colocou uma seguinte pergunta. Professor, por que o pessoal ficou tão mordido quando você falou que o Kung Fu tradicional não serve pra combate? Aí eu dei essa resposta, que gerou mais trocentos comentários. E a gente vai conversar sobre eles aqui também. Dá uma olhadinha no vídeo primeiro. Por que o pessoal ficou tão mordido quando o senhor falou que o Kung Fu tradicional não serve pra combate? Vamos lá, galera. É o seguinte, deixando bem claro aqui, ó. O papo que eu vou ter agora aqui, ó, é como você é aluno, tá? Eu tô te salvando de não ter um vexame quando for enfrentar alguém que faz sparring e que luta de verdade. Por que que eu estou falando isso? Se você, na sua aula, não importa qual estilo de Kung Fu você faça, se você não tem aulas de sparring, que é de movimento livre, pra você saber quando e como você utiliza esses golpes, essas simulações que você vem desenvolvendo ao longo dos dias, aos longos dos anos, você não está apto pra lutar. Lutar não é somente dar soco e dar chute, fazer trava. Tem um estado emocional, psicológico. Se você nunca tomou um soco de verdade no seu treinamento, voltado a sparring, pegado mesmo, você não sabe como reagir. As suas 300 simulações, os seus tal luz, seus mortais, sua abertura zero, não vai servir pra nada. Não vai servir pra nada. E você, professor, que fica passando isso pro seu aluno, você tem uma vergonha na cara. Porque você está enganando, porque pergunta pra ele por que ele foi atrás de você. Porque se o cara foi atrás de você pra aprender a lutar, e você não dá sparring pra esse cara, você está enganando ele. Essa é a realidade. As suas simulações não vão passar de simulações. O seu tal luz é rotina de treinamento pra fortalecimento do corpo. Mas isso não é lutar. Lutar você aprende lutando com sparring direcionado, com uma didática efetiva, pro seu aluno entender quando e como e contra quem usar os golpes que ele vem praticando ao longo do dia. Eu não falei nenhuma mentira. Eu não generalizei. Se você faz isso, parabéns. Se você não faz isso, você não sabe lutar. Ponto. E sem novidade nenhuma pra mim, essa resposta também gerou muita e muita polêmica. Gente, eu fico assim. Cara, você está gerando polêmica em cima de fatos. Não tem como você refutar fato. Se você que treina Kung Fu tradicional, que você não faz sparring, você fica só na simulação, só no seu tal luz, eu te desafio. Entre em um campeonato onde tem modalidade esportiva do Kung Fu de combate, o sandá, e tenta colocar a sua simulação em prática, vai ver o que te acontece. Não quero ser grosso desse jeito, gente. Mas é a pura realidade. Porque a galera está defendendo algo que não existe. Ah, a minha técnica, ela é suprema. O esporte de contato do sandá, ele é muito limitado. Eu não sei se vocês sabem que existe muita rixazinha dentro de academias de Kung Fu, aonde muitas delas não reconhecem o sandá como Kung Fu. E por que será que o mestre dos mestres lá, que sempre lutou, era o rei supremo Jedi, nunca lutou de verdade? Sempre foi simulação. Gente, lembra? Eu não estou generalizando. Mas boa parte do que eu estou falando, você sabe que é assim. Aí esse cara nunca lutou na vida, e ele se vê agora num mercado onde todo mundo tem internet, e todo mundo começa a pesquisar para saber se de fato o cara está falando é verdade ou mentira. E aí ele se sente meio que acuado. Fala, caramba, agora o que eu faço? Então em vez de realmente atualizar o conteúdo, não. Fica criando um castelo de cartas, contando um monte de mentira para o aluno. Tipo, poxa, eu queria muito participar, queria muito utilizar o que eu estou aprendendo. Só que o meu mestre falou que não, a minha arte é suprema. Se eu usar, eu posso machucar alguém, então eu nunca vou usar. Realmente, é a arte que você treina. Vários golpes, várias técnicas mortais que você não pode usar em ninguém. Como é que você sabe que dá certo? Quando eu levanto a pergunta, como que você sabe que isso funciona? É uma dúvida genuína. Por quê? Porque muitos dos comentários, não, a minha técnica é suprema, ela vai muito além de um esporte de contato. Porque aonde eu bato é para quebrar um joelho, é para trincar uma traqueia, é deslocar uma retina. E eu fico perguntando, cara, quantos joelhos você já quebrou, retinas você descolou? Quantas vezes você fez isso para saber se de fato dá certo? Porque se você fez, cara, alguma coisa está muito errada aonde você está andando. E se você está livre ainda por aí, está mais errada ainda as coisas. Então, assim, será que realmente você já fez isso alguma vez na sua vida? Ou não passa de apenas simulações em um ambiente controlado dentro da academia? Porque eu posso te falar uma coisa que funciona, jab direto derruba. Eu já fui derrubado e já derrubei. Isso eu posso te provar com 100% de certeza que derruba, porque eu já utilizei e utilizo até hoje. Agora, suas técnicas, como é que faz? Será que realmente você utiliza? Ou você se baseia em simulações e vende isso para as pessoas como se fosse a arte secreta para ninguém encostar em você? Porque um dedo é o suficiente para você parar o coração da pessoa. Bom, dito isso, olha só o tanto de comentários que surgiu. Vou deixar alguns aqui para vocês, para vocês darem uma olhada, para entender mais ou menos como é que anda a cabeça da galera aí. Tem os absurdos que muita gente manda e outras pessoas que concordam com o fato. Não tem nem o que discordar, galera. Desculpa, dá uma olhadinha aí. Realista, para você lutar bem, tem que lutar com uma pessoa de verdade. Ganhou um inscrito pela sinceridade. O futebol tradicional tem vários estilos. E dentro desses vários, tem muitos voltados para o combate, não só para os taulus. Do estilo que eu venho, se mesclava entre treinos de base catice e outros treinos específicos para combate, barra sparring. Geralmente, esse era o treino de sexta. O que eu via era que a maioria não ia nesse dia. Preferiam apenas os outros treinos. Mas sim, o tradicional funciona em combate quando treinado para tal. Então, ninguém treina, né? Se o pessoal vai treinar na sexta faixa do mundo, como é que vai funcionar? Enfim. Sandá, faltou o acento no E, é Kung Fu. O problema é, sem acento de novo, que você treinou um estilo e não conhece os outros estilos. Nas guerras, lutavam o tradicional. E você sabe disso. Com boa parte do que foi dito. Mas a minha opinião é que, dois pontos, depende do estilo. Existem mais de cem estilos e alguns deles são exatamente como você está descrevendo. Mas existem alguns que não se encaixam e funcionam muito bem. Uhum. Olá, professor. Sou professor também há 40 anos de vuxu tradicional e também de sanchou militar. Esse sim, funciona para lutar. Cotoveladas, joelhadas, dedos nos olhos, pontos de pressão de paralisação, projeções e etc. Fui aluno direto de um dos melhores mestres, Nereu Grabalos. Discordo de algumas falas suas sobre o tradicional. E eu estou louco com essas vírgulas que não existem, mas tudo bem, vamos lá. Serve sim para lutar. E se o professor passar corretamente as técnicas, é muito melhor que o sandá. Pois tenho como experiência, aqui na academia, atletas que treinam o tradicional e vai para o sandá, se destaca melhor em quase tudo, pois adquiriu muito mais habilidades e técnicas, enquanto o atleta que só treinou o sandá, fica limitado às técnicas do sandá. Lembrando você que sandá é um esporte com regras. Já o kung fu tradicional tem o esportivo e o principal, desportivo. Não subestima o tradicional, hormônio esportivo e desportivo. Bom, vamos lá. Eu sou você Rodrigo, sou do 21 e ensino como fui ensinado, treinar a técnica do dia e depois esparrem para testar a técnica. Infelizmente, a maioria dos que procuram o kung fu não estão procurando luta e isso vai matando a combatividade do kung fu. Mas, felizmente, ainda há escolas que têm uma pegada das antigas. Pô, cara, obrigado pela verdade. Eu discuti com um professor de YouTube que postou alunos dando chutes e socos sem técnica alguma. Ele disse, o vídeo foi gravado depois, tinha um exame de graduação que durou 8 horas. Eu me perguntei, que tipo de exame é esse? Não sei se isso existe na cultura do kung fu. Eu nunca treinei kung fu, faço brasileiro jiu-jitsu e MMA. Mas acho que é desnecessário fazer esse tipo de coisa e na hora do sparring o cara não sabe nem respirar. A minha opinião é, as pessoas esquecem que isso é uma luta e querem focar em posições bonitas e não querem sentir o peso de um soco ou a pressão de um estrangulamento, pois tem medo da dor. E aplicam isso na vida. Vivem só de imagem e fogem na primeira oportunidade, quando há alguma dificuldade. Enfim, obrigado por mostrar a galera mais jovem que arte marcial é luta, combate. Mas para você aprender isso, tem que desenvolver disciplina e perseverança, até mesmo para suportar a dor de apanhar, perder, apagar e no dia seguinte estar sobre o tatame para continuar o aprendizado. Bom, sou praticante de kung fu estilo garra de águia e vejo muitos vídeos de sparring voltados para o sandá, mas nenhum abordando as técnicas tradicionais. Seria muito bom se você fizesse um vídeo abordando como seria uma prática de sparring usando as técnicas do tradicional do kung fu, coisa que eu não vejo na internet. No início da minha jornada, por muito tempo fui enganado por professores desse tipo, o que me fez quase desistir das artes marciais. Felizmente, encontrei meu caminho e tudo o que buscava em uma arte marcial. Para os que acham o contrário, participe de campeonatos de combate com sua experiência do tradicional. Na época, só falou verdades. Na verdade, é o primeiro professor de kung fu que vejo falar isso na internet. Vocês puderam perceber que esse é um assunto muito polêmico de tratar. Eu não tenho medo nenhum de falar sobre esses assuntos porque eu trabalho com a verdade. Rodrigo, então todo mundo está mentindo? Entenda, principalmente para você, professor. Se o seu aluno vai atrás de você, vai aprender a lutar e você não passa sparring, não passa luta para ele e fica falando que ele está no caminho para poder se desenvolver. Vai ter alguma coisa lá na frente? Não, não vai? É só talul, só simulação? Você está enganando, seu aluno. E você, aluno, você, meu jovem, minha jovem, que busca por artes marciais, saiba o que você quer desde o começo. Busque essas academias, visite-as e fale o que você quer, o que você almeja. Olha, eu quero aprender a lutar, eu quero participar de competições, eu quero ir para a qualidade de vida, eu quero só fazer as performances, aprender a mexer com armas. Mas fala o que você quer, para depois você não ser enganado por 4, 5, 40 anos, porque depois não tem mais volta. Quando eu falo 40 anos, olha o nível de periculosidade disso. Dá uma olhada nesse comentário aqui. Lutas marciais há 40 anos, nunca bati e nem apanhei de verdade nos combates que exerci nas rodas. Não sei o que é uma luta de verdade, eu não sei lutar. Há um ano estou ensinando luta de sparring e descobri que não sei levar e dar golpes fortes. Tenho medo de machucar. E aí, vai chegar nesse nível para poder tomar uma atitude? Imagina só, esse senhor que treinou a vida dele inteira, achando que estava fazendo algo, e simplesmente se deparou com uma realidade muito triste. Ah, Rodrigo, para, ele demorou muito tempo para entender. Galera, se ele pratica 40 anos, é só você fazer um cálculo. Se você retroceder lá para o tempo onde ele treinava, era o áudio do Bruce Lee, do Jack Chan. A galera vivia isso muito latente. E muitos dessas pessoas têm um tratamento com o mestre como se fosse um pai. Ele jamais vai questionar. Tem muito lugar que você se levantar, perguntar alguma coisa, você apaga a reflexão. Geralmente, os caras fazem isso para poder se blindar de perguntas constrangedoras. Então, muita coisa mudou, gente. E você precisa estar atento a isso, para que você não caia nesse tipo de lorota, para que você não perca tempo da sua vida. Que tempo é tudo que a gente tem de mais sagrado. Não é investimento financeiro apenas, é o tempo que você está dedicando ali. E a frustração de saber que você, poxa, está perdendo tempo em um local no qual te prometeu algo e não cumpriu, isso é muito ruim. Você pode se machucar, se frustrar, e o pior, nunca mais querer saber de arte marcial. Puxando o gancho dos comentários aqui, teve um rapaz que treina com o Fu Garra de Águia. Estilo tradicional. E se queixou de não conseguir encontrar nenhum tipo de sparring direcionado ao Kung Fu tradicional, com os movimentos do Kung Fu tradicional. Meu amigo, isso é muito difícil realmente de acontecer. E aí, cabe uma dica para você. Fica atento com o Kung Fu tradicional, as simulações que você está utilizando. Porque, cara, será que na internet, que é o maior portal de informação que nós temos hoje, o cara não tem nada? Vai ter gente que fala, não, é que a gente está saindo de pesquisar. Não, porque não tem. Porque existe uma escassez muito grande de experiência profissional dos mestres que não se atualizam há muito tempo para poder passar essa dinâmica para frente. E imagina, o que a gente faz em simulação, exemplo, de torcer, quebrar e travar, cara, você precisa de um ambiente muito bem controlado e uma simulação acordada ali para que você possa repetir várias e várias vezes aquele movimento para saber se dá certo na hora H. Só que não existe hora H. Porque é muito difícil de colocar isso em prática sem machucar o aluno, concorda comigo? Um outro comentário falou, é, na minha escola tem os dois, só que na aula do sparring todo mundo foge, ninguém quer fazer sparring, só que eu prefiro treinar o outro lado lá do treinamento. Está errado? A didática está errada. Aqui, se eu deixar, sparring todo dia. A galera fica doida quando não tem. Porque a dinâmica que eu coloco em tatame funciona. Respeito entre os atletas, um profissional qualificado e um ambiente controlado. Você consegue desenvolver o aluno agora se você tem um ambiente no qual o sparring não tem uma dinâmica precisa. E quando tem, todo mundo se spanka e entende nem o que está fazendo, é óbvio que não vai fugir. Não tem como levar isso para frente, entende? Eu poderia ficar falando horas e horas aqui, uma resenha gigantesca com vocês, mas eu vou deixar isso nos comentários. E eu estou muito afim, gente, de trazer assuntos desses aqui em formato de live. Para a gente poder bater um papo e eu responder você automaticamente. Se vocês gostarem dessa ideia, deixe aqui nos comentários. Vai ser um prazer estar com vocês aí. A gente pega o dia, marca o dia, o horário, tudo certinho, para que a gente possa resenhar sobre esse tipo de assunto. Que é um assunto muito importante e que a gente precisa conversar. Eu me sinto no direito e o dever de passar a orientação que eu sei dentro dessa modalidade, dentro dessa minha profissão. Para você ter uma outra visão do que estão oferecendo para você aí no mercado. Sempre fiquem atentos com isso, para que vocês acabem não entrando em lugares que você vai se arrepender muito lá na frente. Antes de se consultar com alguém experiente, para te dar uma dica, para você não cair no marapuca. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe esse conteúdo. É um vídeo maçante de fazer, mas eu me senti no dever de passar isso para vocês. Quem sabe o seu comentário pode estar presente nos outros vídeos também. Fechou? Então, conto com vocês. Forte abraço, nos vemos em breve. Estou aguardando vocês no comentário, hein? Tamo junto.